Simone, vamos continuar. Então, quando você entrou na fase da adolescência, já começou a te incomodar essa coisa de usar roupas parecidas com a da sua irmã, né? Isso, isso. Aí houve muita discussão entre a gente. Isso incomodava demais, entendeu? Era um paquera, qualquer coisa. Tudo incomodava. As amizades, as minhas amigas consideravam nós duas uma pessoa só. Não tinha. A Simone é mais... Não, é como eu estou falando. Essa coisa das pessoas criarem que gêmeos é um só e não é. Tinha gêmeas univitelinas, monozigóticas e a aparência nossa era muito parecida. E quando nós usávamos uniforme escolar, pronto. E nosso grupo social, bom, na minha época, as pessoas que conviviam, não tinham gêmeos. E quando chegava aquela hora da paquera? Ah, é tudo uma coisa só. Nossa, que confusão, misericórdia. Uma coisa só, qualquer uma. Meu marido confundia. Nossa. Meu marido, no começo, confundia. Mas aí vocês não brigavam, não? Não, uma vez eu chegamos conversando, mas eles sabiam quem era quem. Entendeu? Sabiam quem era quem. Mas chegou a beijarada. Não, não. Tá certo, tá certo, Roberta. Ué, não é. Eu ia perguntar, eu ia perguntar se vocês armaram alguma dita. Mas eu decidi a minha irmã receber flores do meu marido. Meu namorado recebia flores no meu lugar. E ela ser abraçada por ele, entendeu? Ele achando que era ela e ela não entendendo nada. Porque ele foi ver que era eu, que era minha irmã receber. E, Roberta, me diga uma coisa. Os seus pequenos... Tá vendo a confusão? Tá vendo a confusão, hein? Você era um de frio. Me diz uma coisa. Os seus pequenos, já perguntaram alguma coisa a você sobre os dois? Por causa dessa confusão que a sociedade faz quando se tem filhos gêmeos? É, não, assim, foi o que eu falei. Eu penso que tudo, desde cedo, é mais fácil. Gente, é muito mãe. É isso mesmo. Eu falei com ela que eu sou super fã, porque ela é muito moderna. Não, é moderna. Não, é moderna. Mãe atual, informada. É, não, assim, eu. Uma geração, assim, diferente. Não já não, atrás. Antigamente, era diferente. Hoje em dia você tem mil opções pra você falar. A informação tá grande. Mas eu fiz a pergunta a ela. E aí, eles já te perguntaram alguma coisa? Mamãe, eu sou... Não, pelo contrário. O que que acontece? Foi o que eu tava falando. Eu gosto de tudo, assim, do início, né? Então, tudo lá em casa eu começo a introduzir no início. Mamadeiro eu já tiro, chupeto eu já tiro. Aí já põe pra dormir sozinho. Tanto é que hoje eles dormem sozinhos, não me dão trabalho nenhum. Eles são super tranquilos. Aí, o que que acontece com eles hoje? Eles, você chega pra ele, pro Luca. Oi, Luca. É lógico que não é de imediato, né? Você vai convivendo com ele. Num certo momento ele faz isso. E aí, Luca, ele... Eu sou o Cauã. Aí, o Cauã. Luca, ele... Eu sou o Luca. Chega um ponto que eu nem... Por quê? Aí, eles já começam a tirar sarro daquilo ali. Eu nem falo. Entendeu? Se eles percebem... Eles não fazem isso sempre. Isso é assim, uma tirada, às vezes, que a gente... Ah, vou brincar porque essa pessoa não tá me reconhecendo. Às vezes, eles fazem isso. É. Então, eles fazem essa brincadeira. Mas eles não se perguntam por que que o meu irmão... Eles são super amigos, são parceiros, mas eles sabem que eles têm a individualidade deles. Eles têm a caminha deles, o irmão não fica ali. Por exemplo, eles têm os copinhos, tudo deles é tudo com nomezinho. Aí, é tudo marcadinho. Então, eles já sabem. Quando um pega, não, meu irmão, esse é meu, esse é... Eu acho que eles são, assim, lógico, são crianças ainda, mas... Por isso que eu quis trazer essa mulher no nosso programa, porque eu já observei isso. Gente, psicóloga é fogo. Eu já observei como ela é mãezona. Então, eu tinha que ter um exemplo desse aqui pra vocês. Não, e eu tenho mais uma. Eu tenho mais uma, que é a Nicole, né? Que ela tem oito anos. Então, assim, é muita criança. Então, pra você administrar, realmente, o dia a dia, ele é muito puxado. Muito puxado. E eu e meu marido, o Rafael, a gente, assim, é pai, mas é pai ali. Entendeu? Que a gente não deixa correr frouxo. Se tiver que chamar atenção e tudo, a gente chama. Porque eu acho que educação é isso aí, entendeu? Agora, na hora de dar um chamego, um afeto, a gente dá. Então, eu sou uma mãezona mesmo, mas eu sou ali desde cedo, eu tento colocar a ordem na casa. Na bagunça. Simone, muito bacana essa sua história que você contou aqui pra gente. Te agradeço muito, muito por você ter vindo no programa. Espero até trazer vocês em outras vezes também, Roberta. Porque o papo rende, né? Muito obrigada também, Roberta. Eu te agradeço também. Que ela é cheia mesmo de atribuições, como uma mãe, porque ela é... Mas ela tirou um tempinho do programa e eu sempre pedindo a ela pra que viesse, porque eu vejo como ela é, como ela trabalha esse processo de individualização dos gêmeos dela. Simone, quero te agradecer por você ter vindo ao nosso programa. Prazer. Muito bom. Prazer. Você ter aceito o meu convite. E espero te receber em outras oportunidades aqui pra gente falar sobre esse assunto, porque esse assunto, gente, é muito vasto e elas têm muitas histórias pra contar. Porque, como psicóloga, eu vou falar um monte de coisas pra vocês sobre o que é certo, enfim, como trabalhar isso. Mas viver exemplos é o melhor. É verdade. E por isso que eu tô procurando trabalhar o meu programa diferente com vocês. Certo? Trazendo exemplos. Uma mãe, uma gêmea, uma profissional. Enfim, juntando tudo isso pra que esclareça tudo pra vocês. E, domingo que vem, vejo vocês em mais um Coach Time. Uma ótima semana. Uma ótima semana.